O professor Antônio, eu acho que se serve, eu entendi ele. Só porque ele é menor. Porque pra mim, Lorelay, isso aí não. Ah, todo mundo continua dando a vida, Théo. Você, por exemplo, é um cara bem diferente de quando eu te conheci. Ah, tá me elogiando, é? Até que enfim! Ah, sério. Você parecia não querer nada com nada, todo relapso, nervosinho. Tudo bem, mas... Deus, eu mudei. Eu mudei, Lorelay, por sua causa. O seu jeito descolado, o seu bom astral, os seus conselhos. Tudo isso me fez mudar. E... Eu queria um monte de área desse recurso. Nossa, eu nem sei. Ué, o que foi? Sabe, mesmo gostando de você, não dá pra esquecer que você acertou o Fred desse olho epilético. Caramba, eu já disse que não fui eu. Desculpa, mas se você vai ficar insistindo nessa mentira, aí mesmo é que eu não quero ter nada com você. Tchau, Théo. Lorelay, vamos conversar, vai? Oi, Júlio. Como é que é? Você tem certeza disso? Você tem que falar isso pra todo mundo, Júlio. É muito importante pra mim. Tá, faz assim, me espera no botecão, no botecão. Gente, ó, por favor, tá tendo um arrastão aqui nesse bairro. Queria que vocês ficassem dentro do colégio até tudo se acalmar, por favor. Fica mais tranquilo. Vamos pra dentro, gente, por favor, vamos. Gente, vem, vamos pra dentro, vamos, vamos. Pedro, a Júlia me ligou. Calma, Théo, calma, respira. A Júlia disse que ouviu o Arthur dizendo que ele armou pra botar culpa em mim. E ela vai contar pra todo mundo. A Júlia disse isso? Disse. Ela disse que ouviu o Arthur dizendo que armou pra cima de você? Ela disse isso. Eu vou me encontrar com ela no botecão agora. Pedro, eu não acredito, cara. Eu vou limpar meu nome com a galera. O que que tá acontecendo? Corre, é o arrastão! O que que foi? O arrastão! Meu Deus do céu, entra a gente pra dentro, pra dentro, vem! Você tem que encontrar a Júlia, Pedro. Théo, Théo, liga pra Júlia, diz que você tá no colégio. Manda ela encontrar você aqui. Bora, 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 bora. Théo, olha, tá maior confusão aqui. Eu vou ter que te ligar, eu te encontro no botecão, tá bom? Arrastão! Arrastão! Tá vindo o arrastão aí, ó. Cuidado, arrastão! Corre, menina. Estão roubando todo mundo. Meu Deus! Alguém chamou uma ambulância, pelo amor de Deus! Eu não tive culpa, ela não deu pra frear. Meu Deus, ela tá grávida. Tem que alguém levar pro hospital. Não, não toca nela, não toca nela, gente! Tem que chamar uma ambulância, pelo amor de Deus! Pedro, todo mundo conhece, respeita a Júlia aqui no colégio. Vai lá contar que eu vi o Arthur dizendo que ele armou pra botar culpa em mim? Eu quero ouvir a cara do pessoal, mano. Também quero, Théo. Também quero. Mas enquanto essa confusão toda não acaba, acho que eu vou lá na medianteca terminar meu trabalho. Vou lá com você. Bora. Fred, cara, você tinha que ver a correria. Estão dizendo até que uma garota foi atropelada. Como eles podem saber? Tá todo mundo aqui dentro. É só boato, Léo. Ô, pessoal, com um arrastão aqui no bairro, a gente tá esperando pra ter mais notícias pra poder dispensar vocês. Teresa, parece que uma aluna foi atropelada nesse arrastão. Uma aluna daqui da escola? Você sabe quem foi? Não sei, não. Eu sei. Foi a Júlia. A Júlia? Vígima de atropelamento, doutora. Cerca de 16 anos. Inconsciente. Parece que a menina bateu a cabeça. Atenção. Paciente possivelmente com traumatismo cranioencefálico. Tá grávida, doutora. A menina tá grávida. Ok. Obrigada. Ó, paciente gestante, tá? Vamos checar os sinais vitais dela. Meu Deus do céu. É a Júlia. É a Júlia.